Sente o clima e o peso da sequência incomparável Comando DJ Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau Você vai ser muito bom para qualquer pessoa Mas isso é tão longe da verdade Eu sei que tem a sequência incomparável do DJ Charles Brau Eu gostaria que você pudesse ver o que eu faço Este é mais um sucesso que você ouviu na sequência do DJ Charles Brau O verdadeiro e único fenomenal da cidade Everything to me Baby, every single part It's who you're meant to be It's who you're meant for me I knew everything I need Sente o clima e o peso da sequência incomparável Comando DJ Charles Brau Charles Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Charles Brau But I am here to stay But I am here to stay I am here to stay I am here to stay Like the sea She keep kissing the shoreline No matter how many times No matter how many times He pushes the shoreline No matter how many times He pushes the shoreline I am here to stay For a reason The answer in your heart Yeah Este é mais um sucesso que você ouviu na sequência do DJ Charles Brau O verdadeiro e único fenomenal da cidade O verdadeiro e único fenomenal da cidade Everything I need Everything to me Baby, every single part It's who you're meant to be It's who you're meant for me And you're everything I need Every single part It's who you're meant to be It's who you're meant to be It's who you're meant for me Or am I